Estamos começando mais um episódio aqui com um especialista, uma pessoa que tem um pouco de bagagem, digamos assim, alguns poucos anos de experiência no mercado, Ramon Campos. Ele trabalhou em vários projetos de info, mas também é produtor, digital creator, ele é palestrante, é especialista. Ele entende do universo digital como poucas pessoas aqui no Brasil e a gente está tendo oportunidade aqui. Te agradeço por ter aceito o convite, a gente te chamou rapidamente, a gente está no meio do evento, barulho, sol, enfim. Vamos trocar uma ideia sobre economia criativa, falando do influenciador empresa, que acredito que é o que você faz com muita propriedade. Você me falou uma frase aqui antes e eu acho que é legal você começar ela sobre essa questão do conteúdo, né? Porque, enfim... Eu falo muito sobre produção de conteúdo, só que assim, o que eu percebi? Cara, todo mundo hoje acha que sabe produzir conteúdo, isso me incomoda um pouco. Porque se fosse assim, todo mundo estava viralizando, ganhando muita grana. Então, o que foi que eu percebi? Você tem que deixar de ser especialista em conteúdo para começar a ser especialista em monetização. Ou seja, o que aquele meu conteúdo vai me trazer a nível de negócio, a nível de renda? Eu quero só ficar alimentando ali as redes do tio Mark, fazendo Instagram, todo dia story, 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 sendo que eu não tenho um caminho que me leva para, por exemplo, uma venda. Eu não estou falando que você tem que criar pensando só em vender, tá? Mas um projeto sem monetização não sobrevive. Você vai ficar talvez um, dois anos e vai se cansar. Por quê? Você não está tendo e não está vendo um retorno daquele seu conteúdo. Sim, não faz sentido produzir conteúdo para nada, né? Tem que ser intencional e estratégico, de fato. Você com a sua experiência nessa bagagem de produzir conteúdo para monetizar, o que você entende nessa transição de mercado? Porque nos últimos cinco anos, mesmo em meio à pandemia, um pouco antes da pandemia, agora pós-pandemia, o mercado mudou muito, né? As pessoas ainda acham que a infosfera está saturada e a galera acha que a geração de conteúdo ou a quantia de influenciadores já saturou, porque tem muito influenciador. A gente tem mais influenciador no Brasil do que dentista formado. Isso, então, é quase como a nova realidade. E os dentistas viraram influenciadores. E os dentistas viraram influenciadores. E a gente vê na quebrada hoje, a molecada não quer mais ser jogador de futebol, quer ser influenciador. Como que você enxerga essa transição de mercado, nessa percepção de ganhar dinheiro na internet através de conteúdo? Eu comecei a produzir há um pouco de tempo. Eu comecei a produzir em 2013, 2014. E lá a gente produzia realmente porque gostava. Ninguém tinha uma ideia de, ah, vou produzir e fazer sete posts no Facebook, na época era Facebook, para ficar rico. A gente produzia porque a gente queria ter alguma coisa. Na época eu fazia publicidade. Eu passava publicidade na Universidade Federal do Ceará. Falei, cara, eu vou me movimentar com uma coisa. Na faculdade, até hoje, não se fala muito de digital. E imagina, tipo, em 2012, mais ou menos essa época. Falei, cara, eu vou, tinha entrado numa agência e tudo mais, vou começar a me mexer. E na época, a visão de negócio para o conteúdo era, tipo, ah, vou divulgar o meu trampo, vou divulgar o meu trabalho, quero ser reconhecido. A gente não tinha essa visão de negócio. E aí foi mais ou menos em 2013, 2014, que eu comecei a ter contato com a infoprodução. E naquela época a gente achava saturado. Ou seja, eu lembro muito bem, cara, na agência se falava assim, ó, quando o Érico Rocha e quando o Conrado Adolfo lançar, ninguém mais lança. Que isso? A gente olhava, ó, quando que o Érico vai abrir carrinho? Quando que o Conrado vai abrir carrinho? Pô, é de 18, 19 e 20, então. Ninguém mais lança. Ninguém mais lança. Lobzinho básico do mercado. A gente meio que já achava que estava saturado, por quê? Porque se o Érico lançar, toda a audiência vai para lá. Então a gente não pode abrir carrinho de nenhum produto. E a gente entrava na Hotmart e tinha o quê? Sei lá, 5 mil produtos cadastrados. Falei, cara, nossa, tem 8 produtos de alta performance, tem 10 produtos de finanças, competição altíssima. Se eu me desloco para hoje, tipo, é bizarro achar que o mercado não cresceu, claro que cresceu, mas essa visão do saturado a gente sempre vai ter. Por quê? Porque a gente está dentro do mercado. Mas se você conversa com alguém que não está no mercado, muita gente nem sabe o que é lançamento. A maioria, na realidade. O público, a massa, no geral, não sabe. Então existe uma visão muito clara dessa saturação do mercado e na pandemia acelerou muito. Sim. Então a pandemia, muito mais gente conheceu a infoprodução, aí vem aquela treta dos cursos, de vender cursos, fique rico e tudo mais. E aí você tem uma percepção que todo mundo está fazendo a mesma coisa, o lead está mais caro. Mas se você tiver uma certa inteligência de observar o mercado, você consegue achar alguns gaps. Por exemplo, eu comecei a falar sobre social media em 2013 e 2014. Por quê? Porque eu tinha acesso aos treinamentos lá da agência e eu via que as pessoas não contratavam social media, contratavam assistente de marketing. Não tinha uma visão clara do que era social media. E aí eu criei uma fanpage para falar disso. O nome da fanpage era E-Social Media+, e todos os posts eram assim. E-Social Media+, não sabe fazer um anúncio, E-Social Media+, posta sem revisar o texto. Então eu brincava muito com a identificação. E aí eu virei um dos maiores projetos de social media do Brasil, por muito tempo. E aí agora, tá, social media já deu uma saturada. Para onde que eu posso ir? Poxa, eu posso falar dentro do mercado da Creator Economy, onde todo mundo é creator. Se você faz um stories, se você faz um news, você é creator. Eu tenho até uma palestra que é exatamente esse nome. Você é creator, você só não se deu conta disso. Ou seja, você produz conteúdo, e o fato de você produzir conteúdo, te dá uma profissão a mais. Ou seja, o médico que produz conteúdo, ele ganha muito mais do cara que é só médico. Total. Ele exponencia o negócio dele pela imagem. Então, por exemplo, quanto que você acha que deve ser uma consulta do Paulo Muzi? Total. Por que a consulta dele é 50 vezes mais cara do que um cara que é doutor em, sei lá, em todas as especialidades de nutrição? Porque ele cria conteúdo. Aham. Porque a exposição dele é muito maior na rede. Sim. Então, ele fica mais escasso. Então, essa mudança da pandemia, todo mundo ficou em casa, aquela quantidade de lives que a gente abria no Instagram, todo mundo produzindo conteúdo, todo mundo viu que a produção de conteúdo é uma forma de negócio. Aham. E se eu pego e começo a segmentar os creators dentro da Creator Economy, eu tenho vários. Por exemplo, eu tenho um Brand Creator, que é o cara que vai criar posicionamento para criar comunidade e monetizar a sua comunidade. Eu tenho também um Info Creator, que é o cara que vai criar conteúdo, infoprodutos e monetizar em cima disso. Eu tenho também os Tele Creators, que foi uma categoria que nasceu na pandemia, de gente que não queria criar comunidade, queria ganhar dinheiro. E aí eu tenho, por exemplo, as lives NPC. O cara não quer criar comunidade. Ele quer lotar a live dele para que as pessoas deem presentes. Aham. Eu tenho também os UGC Creators, que estão do lado ali dos lives NPC, um pouco diferente, mas dentro dos Tele Creators. Por que Tele Creators? É a minha imagem na tela em troca de dinheiro. Eu não quero ficar respondendo comentário. Aham. E aí o UGC vai gravar conteúdos para marcas e vender esses conteúdos para eles anunciarem. Faz sentido. Ou seja, a pandemia acelerou muito esse mercado, expandiu e dessaturou, porque trouxe muito mais oportunidade. E aí, claro, você tem que ter esse conhecimento para saber onde você vai atuar. E eu sempre falo para os meus alunos, cara, não se coloca em uma caixinha, tá? Pega um pouco de cada, tá? Você é influenciador, você pode lançar o seu e-pro-produto, você pode fazer um evento, você pode fazer o UGC, tipo, você não vai postar no seu perfil, você vai mandar para a marca, ele vai anunciar. Então você tem que explorar realmente todos os espaços da Creator Economy. Muito bom, muito bom. Então é lícito perceber que o influenciador se tornou uma empresa. Ele só precisa entender que modelo de negócio essa empresa tem, que é o que você aqui acabou de colocar tipos de influenciadores, né? Para a infosfera. E no geral, né? Indo para a esfera da influência, você não só vende info, você pode, né? Como a gente tem falado, fazer evento, fazer palestra, enfim, um produto, um collab de produto com uma marca, ou criar uma própria marca, enfim. Você pode distribuir a estratégia, que é o que tem acontecido de cinco anos para cá. Os influenciadores, ou grandes influenciadores, perceberam que são grandes marcas, no fim das contas, que são grandes empresas. E eles desenham um grande ecossistema ao redor deles de negócios, né? Exato. E aí que as marcas estão começando a se preocupar, porque elas entenderam que elas não têm a grande influência de grandes influenciadores. Tem grandes influenciadores hoje que estouram, viram uma marca concorrente para uma marca já existente, posicionada, e destronam essa marca, fazendo com que essa marca perca toda a reputação, digamos assim, no mercado, porque essa nova influência chegou de maneira humanizada, construindo comunidades, relacionando, né? E monetizando, de fato, o seu ecossistema, né? Mas existe uma percepção muito errada sobre essa questão de números, né? A gente interpreta os dados de maneira muito errada na internet. No geral, a gente não tem um estudo, de fato, analítico e preciso, e uma abstração certa, né? Entender, de fato, os KPI's. Quando a gente fala de lives como o do Thiago Negro, que a gente viu aqui na palestra, né? Com 150 mil pessoas, se a gente fizer proporcional à quantia da nossa comunidade brasileira conectada, é muito pouco comparado à mídia tradicional, por exemplo, que coloca, na sua pior audiência, 200 mil pessoas assistindo em tempo real um programa de TV. Na pior hipótese, nas melhores hipóteses, a gente fala de 10, 20, 30 milhões de pessoas assistindo o mesmo programa. Indo para a internet, se a gente percebe que hoje existe um oceano de pessoas conectadas, no Brasil, se eu não me engano, hoje, pouco mais de 70% é conectado na rede. A gente fala de um país com mais de 200 milhões de pessoas. Ou seja, a gente tem aí pelo menos 120 a 150 milhões de brasileiros conectados. Então, tem mercado para todo mundo. Pode estar saturado, às vezes, no seu lixo, mas se você se diferenciar no seu lixo, você consegue conquistar o seu lixo, de fato. Como que você entende essa percepção de algoritmo? Porque ele acaba enviesando o lixo, as micro comunidades e os influenciadores no geral. Ah, legal. Trazendo um pouco para a minha vivência, eu faço muito reels. Eu lancei um produto de reels. Eu faturei seis dígitos, eu investi em mil reais. Eu faturei 240, 245 mil reais. investi em mil reais. Mil reais. Mil reais. Não dão impulsionada ali. Ou seja, existe uma audiência orgânica, só que a gente tem uma visão muito distorcida do reels. O que é uma boa audiência que viraliza e que deixa meu perfil com um, dois, cinco milhões de alcance e o que é uma audiência que viraliza mas que se conecta comigo. Porque se a gente começar a pensar na evolução da rede, principalmente no Instagram, a gente começa a pirar um pouco. Por exemplo, eu quero que você imagine a sua rede social antes dos stories. Como que você criava? Você criava? Era mais tranquilo. Você fazia um post por dia ou dois. Não tinha que estar abrindo o celular e falando o que estava acontecendo no seu dia. Era mais externo, era mais distante. E aí veio o Snapchat. E aí o Mark foi lá, isso é massa, eu quero comprar. não vai me vender? Vou copiar. Copiou. E aí a tua produção mudou. Você ganhou uma nova função. É tipo aquele funcionário que está na empresa e o cara fala você faz marketing mas eu quero que você também atenda os telefones aqui quando tocar. Então vê que você agora você tem que criar stories. E por bastante tempo você não tem a percepção de que você já criou sem os stories. Parece que sempre esteve ali no Heels e a mesma forma. Antes do Heels a gente se contentava com um alcance que era equiparado ao nosso número de seguidores. Então se eu tinha 100 mil seguidores se o meu perfil está com 100 mil de alcance cara, está incrível. Por quê? Porque a gente sabe que a entrega orgânica é baixíssima. O Heels veio para mudar isso. Então se você tem, sei lá, 10 mil seguidores e o teu alcance está 10 mil mensal você está meio flopado. Você se acostuma a ter milhões. Por quê? Porque o Heels veio para meio que democratizar essa audiência que não te conhece. Por isso que a gente tem claramente nas métricas do Instagram base conectada e base não conectada. Então se você viraliza muito a tua barrinha azul escuro que é de base não conectada está tipo 90, 95%. E só 5% é da tua base interna. Quais são os prós e contras disso? Cara, é que você pensando na pergunta da mídia e tudo mais é que você acaba falando muito mais com uma audiência que não te conhece ou seja são sempre primeiros vídeos e você não consegue gerar uma conexão. Mas quando você atinge a tua própria base aí sim você tem uma troca tem um diálogo comentários mais mais positivos. E aí qual é o melhor dos mundos? Dividir a tua produção. Sim. E fazer esse balanceamento. Ou seja quando eu vou criar um conteúdo eu penso esse conteúdo ele precisa necessariamente atingir todo mundo ou eu quero atingir só quem me segue que já sabe da minha história que sabe o que eu produzo sabe o que eu vendo. Então toda vez que eu for criar quando eu vou criar eu penso nisso. Ah, eu vou criar para minha base não conectada. Qual o tipo de conteúdo? Às vezes eles são conteúdos mais divertidos mais comuns mais polêmicos o que está na mídia. Vai atingir uma base não conectada? Quando é para a minha própria audiência aí eu faço uma troca eu sacrifico o alcance pelo engajamento. Aham, de fato. Exato. E aí eu acabo fazendo conteúdos mais educativos mais profundos de opinião. Isso não quer dizer que um desses conteúdos não viralize. Mas o tipo de conteúdo ele vai ser meio que guiado pelo Instagram e é ótimo porque os pontos de contato do Reels são inúmeros. Explorar a aba do Reels sugestões os próprios compartilhamentos nos stories são muitos pontos de contato do Reels que fazem com que ele performe bem mesmo que essa pessoa não te siga. Então, ou seja, hoje eu tenho uma audiência de internet limitada comparada à televisão claro mas eu tenho uma possibilidade de ser visto por muita gente. De fato. E aí há uma grande diferença entre viralizar e repercutir. Ou seja, às vezes você viraliza mas nem tua mãe viu um vídeo que tu viralizou. aí você acha pô, eu parti 5 milhões nesse vídeo. Aí você chega pra alguém ó, você viu esse vídeo? Não, eu não vi. Você viu. Agora repercutir é diferente. Como a gente como eu citei na palestra a base que a Virginia lançou que foi polêmica repercutiu várias páginas polêmicas enfim ou seja é diferente é outro jogo é mais midiático que extrapola a internet. É que é o boca a boca na realidade, né? Exato. Para pensar de maneira estratégica o marketing no geral ele sempre busca trazer de maneira eficiente o boca a boca independente da estratégia que ele desenha no digital a gente tem que extrapolar a viralização pra de fato ir pra repercussão, né? A gente teve um caso na minha antiga empresa na Hub Media lá a gente lançou Galvão Bueno Washington Liveto enfim o Positivamente que nasceu lá e o Washington Liveto a gente escalou ele, né? Nessa tal da economia criativa a gente começou como o primeiro projeto digital do Washington Liveto ele já tem a história e a bagagem dele e aí ali a gente lançou ele num podcast em meio a pandemia apenas em áudio depois e sozinho primeira temporada segunda temporada áudio-vídeo na casa dele áudio-visual numa produção melhor terceira temporada colocamos numa plataforma numa streaming, né? que foi a Globoplay e em quarto ponto depois disso a gente começou a fazer a relação ali com o grupo primo do Thiago Negro, né? fazendo a sociedade ali do Info, né? ou melhor a gente intermediou ali essa conexão pra poder fazer o MBA lançado dele então o Washington Liveto mesmo tendo uma grande autoridade a gente pivotou ali que é o que você tá falando né? essa questão de ele já tem uma certa repercussão na bolha no nicho porque muitas pessoas quer queira ou não não conhecem ele foi pro digital aconteceu viralização e ampliou a repercussão dele nessa história toda foi desenhado um ecossistema ali pra servi-lo melhor enfim e trilhar a jornada dele então isso serve de referência, né? em relação a essa economia no geral qual projeto você lembra assim que você fala cara eu amei fazer foi incrível e a gente conseguiu desenhar esse ecossistema de maneira assim surreal é sempre falando de lançamentos é sempre muito bom mesclar um pouco tá? um in-off então quando você pega um expert que só faz uma coisa só tem um produto só lança um produto é mais complicado então por exemplo trabalhei por muito tempo na equipe que lançou o Paulo Vieira e no nosso primeiro o primeiro ou foi o segundo eu não vou lembrar grande lançamento ele tinha uma uma agenda que ele ia pro mais você e aí essa agenda é tipo meio que volante ninguém sabe o dia que vai e tudo mais a gente ah beleza vamos jogar pro universo e aí calhou que essa entrevista foi marcada pro dia do lançamento do segundo vídeo a gente fazia o lançamento clássico né de quatro vídeos e aí ele tava de manhã na Ana Maria e às dez e meia onze horas saiu o vídeo dois cara explodiu o negócio entendeu? porque tipo assim muita gente viu ele lá ele falou muito sobre a questão da mentalidade financeira era um produto de finanças e tudo mais e aí cara foi lindo assim tipo os leads orgânicos então é muito massa quando você e aí também ele faz os eventos e tudo mais quando você tem um player que realmente como o Austin tem uma história cara o cara não começou agora ele não desenvolveu uma oferta e um bom produto e a gente vai fazer tráfego pra essa oferta página de vendas link do checkout não é isso entendeu? então você trabalha muito mais com história narrativa transformação depoimento que não necessariamente é depoimento do curso é depoimento do contato com aquele cara total então quando você começa a trabalhar esse universo e que eu acho que o mercado de infoprodução peca muito nisso porque por exemplo as grandes agências de publicidade ainda não se despertaram pra infoprodução então quando as agências mesmo tipo África W Macken elas começaram a falar cara vamos fazer produção de publicidade pra lançamento cara aí você que trabalha com lançamento tem que ficar com um pouco de medo porque a régua vai subir muito não vai subir é só que assim conhecendo esse mercado também eu tenho um pouco de backstage aí nessa história cara eu acho que eles tem até potencial mas não tem qualificação pra isso eu não digo técnica eu digo de mentalidade e cultura isso porque a gente tá no mercado o mercado digital ele forma um profissional muito mais dinâmico e híbrido então a gente cara a gente é muito plural de fato naquilo que a gente faz então a gente tem insights e conexões com o conteúdo e tecnologia que de fato traz uma diferenciação ali na produção digo isso até por experiência por exemplo a gente teve que negociar seis meses com a Globo a Globoplay 40 pessoas em reunião pra decidir às vezes uma ou duas coisas a minha equipe era enxuta com os meus sócios ali na Hub e pra poder negociar a liberação do projeto do Washington ir pra Globoplay ser o primeiro projeto aberto na Globoplay e qualquer um poderia acessar tendo assinatura ou não pra poder atrair mais pessoas e também ter derivação estratégica nas redes sociais ser omnicheno então a gente demorou seis meses pra negociar essa possibilidade então você percebe que a mentalidade de cultura acaba sendo um empecilho pra essa galera e digo até pro mercado atual a gente pega de muita agência que trabalha com influência agência de influenciadores eles não entendem de fato que eles tem uma milha de ouro que é o que você falou né a gente tava conhecendo um pouquinho também aqui no backstage é uma milha de ouro a possibilidade imagina se tem um casting ali de 600 influenciadores mil, dois mil quatro mil influenciadores com certeza no mínimo um por cento dos influenciadores tem potencial pra poder fazer grandes infoprodutos ou desenhar um ecossistema completo ali de negócio e gerar muito mais dinheiro do que simplesmente ficar vendendo publicidade e assim muitos tem história histórico né é o que eu falo assim né às vezes eu tenho colegas que ficam deslumbrados com algum conteúdo algum lançamento e aí eu falo assim cara esse cara que você tá passando no seu cartão ele tem histórico histórico pra mim é o mais importante nesse mercado esse cara esse cara que tu tá pagando 20, 30 mil reais pra aventura ele tem histórico ele já alcançou o resultado que tu quer alcançar porque tipo assim hoje o mercado ele é realmente diversificado tem oportunidade pra todo mundo mas quem tem essa história já que evoluiu e tudo mais passa muito mais segurança você analisa por exemplo vamos colocar mil influenciadores esses mil nem todos vão ter digamos habilidade nem mesmo pra uma palestra por exemplo o cara não vai saber conectar com o público falar olhar no olho do público não tem e tá tudo certo mas ele tem um outro que tá há muito tempo que sabe fazer que sabe se conectar e aí o grande desafio de uma agência de um coprodutor é saber extrair isso e incluir ele no processo dentro do lançamento não existe nada mais chato do que um expert que só obedece a agência que não entende do processo então dentro dos nossos lançamentos da época que eu trabalhava de agência os que mais performavam eram aqueles experts que tendiam do lançamento que podiam pegar o filho ó se a gente fizer isso e tal funciona participava não é aquele cara que fica vou gravar vou gravar o story vou gravar o story vou gravar o rio vou gravar o vídeo de vendas isso fica engessado então quando você pega um grande volume de pessoas dentro de um nicho existem pessoas que tem esse viés mais de educação e cara educação é um mercado que todo mundo tem interesse e nunca vai parar porque educação é um pivô da sociedade exato então assim quando eu pego nichos diversos por exemplo palestrei no evento ano passado de podcast eu não tenho podcast mas eu ensino a produzir conteúdo de qualquer nicho então assim eu estou habilitado e tenho um histórico para pegar o teu produto pegar a tua vivência e falar cara essa é a melhor forma de produzir conteúdo não necessariamente você vai seguir um roteirozinho uma fórmula cara eu vou analisar o que você faz e essa é a melhor forma dentro do tempo que você tem para produzir dentro da forma que você tem e das habilidades que você domina de fato muito bom para a gente chegar no fim então três dicas práticas para o influenciador independente do tamanho dele porque a gente sabe que a realidade muda de um influenciador para outro para de fato se tornar o influenciador empresa legal primeiro é você começar a desenvolver esse olhar entender que tipo tudo é intencional você não pode passar dois três meses só produzindo conteúdo tentando alcançar milhões de visualizações e esperar que uma marca chegue para você e eu quero te patrocinar e se vai acontecer pode acontecer mas raramente vai a não ser que você tenha aí tipo viralize milhões e milhões de alcance outra coisa é você cara fazer o seu próprio negócio ah eu sou influenciador que eu quero estar nesse meio de evento eu vim nesse evento eu quero estar no palco como que eu faço como que eu começo você pode criar seu próprio evento você pode começar pequeno faz um evento na sua cidade pequeno trinta quarenta pessoas porque você tem que se mostrar no palco tipo os curadores de evento não vão contratar você se não perceberem que você faz aquilo de fato então eu comecei assim eu comecei fazendo curso para turma de vinte e vinte e cinco pessoas e aí eu crio uma mídia muito direcionada para isso faço pequenos cortes hoje é muito mais fácil de fazer eu comecei a fazer isso em dois mil e dezoito e hoje tem a que faz para você mesmo que não seja tão preciso exato e aí eu comecei a rodar o Brasil fazendo turmas de sessenta pessoas e aí os eventos começaram a perceber poxa ele domina se ele passa um dia falando ele consegue falar uma hora e aí eu fui prospectar e outra dica é você começar a explorar esse universo da monetização hoje coloca no papel hoje eu faturo com o que ah só publi então assim a maioria dos influenciadores que você vai conversar é cara eu faço publi eu ganho dinheiro com publi aí você vai começar que outras oportunidades eu tenho o que eu posso fazer ah eu posso trabalhar como afiliado dos produtos que eu já uso entra em outra plataforma ah eu uso o microfone e tal beleza onde que tem esse microfone que vende que tem um link de afiliação que eu posso usar sempre e quando as pessoas perguntarem eu não simplesmente falar é o modelo tal é o modelo tal e pra te ajudar já tá aqui o link é isso ou seja você vai fazer com o seu conteúdo ele trabalha pra você não que você trabalhe pro conteúdo como um escravo perdendo sempre tempo e não ganhando dinheiro muito bom muito bom inclusive é um mercado que tem crescido pra caramba afiliados e influenciadores no geral pra infoprodutos já tem um bom tempo e tá crescendo bem mais também pra produtos físicos sempre teve mas com uma margem muito pequena a margem do infoproduto é muito maior tem infoproduto que você encontra nos marketplaces que tem 80% de comissão isso não vai acontecer no produto físico porque aí existe um custo mas você tem aí 15, 20% várias plataformas tá ótimo e outra já tem conversa aí no backstage alguns contatos dizendo das novas funções que estão pra vir estão sendo testadas principalmente TikTok vindo com força pra poder fazer link direto ali o usuário tem que sair de plataforma enfim comprar direto ali o Instagram possivelmente possa vir com isso é que eles também demoram um pouco pra essas questões eles poderiam muito abraçar muito mais rápido e também pegar parte aí do market share de toda essa toda essa situação cara muito bom o nosso papo te conheci agora prazer de certa maneira entender que existem profissionais capacitados como você me deixa feliz ainda mais nessa conexão espero que a gente possa um dia ter algum projeto ou se cruzar novamente em algum lugar gostei muito da sua palestra o conteúdo hoje também foi uma troca muito boa estamos conectados isso aí eu que agradeço estamos juntos deixa um comentário aqui se você gostou e se você também não gostou fala ó não gostei disso Ramon fala mais que eu gravo um vídeo pra você no meu stories porque a gente é de verdade não tem farsa aqui não e os arrobas dele estão aqui né você pode se quiser falar no instagram você me encontra mais facilmente arroba Ramon Campos de lá você aí vai entrar no meu funil e eu vou te perseguir às vezes vamos estar tudo certo é um conteúdo bom que vai te fazer ganhar dinheiro até chegar a proximidade dele aprender com ele estamos juntos obrigado meu amigo você que escutou até agora obrigado por ter aberto aí o seu tempo temos certeza que sou bom de alguma maneira para você que você consiga dar o start e a virada na sua influência para se tornar de fato um influente empresa entendendo que você é um modelo de negócio você precisa se posicionar como empresa que você tenha sucesso na sua jornada boom 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 boom